A CIDADE NO BRASIL Oh, Coimbra do Mondeco E dos anos que eu mative Oh, que lembra-te o Mandeiro E dos anos que eu ative Quem te não vê a terra cego Quem te não ama não vive Quem te não vê a terra cego Quem te não ama não vive Quem te não ama não vive Do chão pala dela Tarei com mim para os meus amores Do chão pala dela Tarei com mim para os meus amores A sombra da minha casa Teu no chão abriu em flor A sombra da minha casa Teu no chão abriu em flor A sombra da minha casa 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL